Opaixona, apaixonada! Boa noite, gente! Opaixona, apaixonada! Opaixona, apaixonada! Se não voltar pra casa, não posso viver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Onde vai lá? Opaixona, apaixonada! Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Opaixona, apaixonada! Que bom rever você, meu amor Que bom sentir você Opaixona, apaixonada! Opaixona, apaixonada! Opaixona, apaixonada! Te banal! Te banal! Te banal! Meu cavalo e minha mulher morreram tudo no dia Do cavalo tive pena Do cavalo tive pena Da mulher tive alegria Cavalo bom é difícil Mas em São Luís do Maranhão Tem mulher bonita riveria Opaixona, apaixonada! Bem-vindos ao show mais apaixonado do Brasil! Você pode revirar o mundo Que não vai achar Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revir Que não me ama Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração Acredito Eu descobri Eu descobri agora Recentemente Quem é que manda no mundo São os homens São os homens que mandam no mundo É não? Mas eu sei de uma outra descoberta Quem é que manda nos homens? Elas Elas As mulheres E essa daqui vai pra todas as princesas Uh! Paixão! São os homens Últimos São os homens São os homens Ao te ver Pela primeira vez Eu treme todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Então Uma coisa tomou conta Com esse olhadego de menina Me fez nascer no peito essa paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita, bom beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos E prendo a chuva e o mal tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita, bom beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos E prendo a chuva e o mal tempo Pra poder um pouco te ver E agora a música mais brega e mais apaixonada do Brasil Ao vivo Simbora Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo Que dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra Tiesca voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Se arrependimento matasse A quanto tempo eu teria morrido A vida que eu tenho morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo Eu vivo tão infeliz De dia a saudade me abraça A Tiesca foi embora A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Tu sabe que eu vivo tão infeliz Tu sabe que eu tenho morrido Se você voltar Eu prometo não brigar Volta aqui a Tiesca A Tiesca foi embora A cachaça é da cana E a cana é da roça O homem que tem duas mulheres Uma é dele E a outra é nossa Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa admitido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer ser uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cachaça com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer ser uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Simbora meu filho Sou mais apaixonado do Brasil Gama, gravadora e editora Alô Geraldo, aquele abraço Meu amigo Vigão Aquele abraço Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu tentei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu tentei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Me deixou De manhã pego De manhã pego meu carro E vou passear na cidade A tarde o meu cavalo E vou campear o meu gado Eu sou pinhão Mas eu sou mudo E bicho que pula deitado Uou paixão Esse é o show mais apaixonado do Brasil Ouvindo essa música Eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou A saudade De um grande amor Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fé O meu coração É verdade Que o homem não chora Quando sente saudade Depende do tamanho Da saudade Eu não aguento mais não Sei quando essa canção Ela ouve tocar Mesmo nos braços De um outro Vibrando no amor Recordará nossos filhos E um lar que foi seu Então vai chorar de saudades Assim como eu Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fé O meu coração Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fé O meu coração No dia que eu saí de casa Meu pai disse mesmo assim Meu filho vá pelo mundo E jamais esqueça de mim Traga uma loira pra você E uma morena pra mim Vai apaixonar No dia em que saí de casa Minha mãe me disse Filho verdade Passou a mão nos meus cabelos Deus olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus E ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu Queria pôr o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é ser meu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matando Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Você é a luz Você é a luz É a estrela e a estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá Meu ioiô Você é assim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja e fica Me põe na boca Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é a luz É a estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá Meu ioiô Você é assim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Eu sou paixão 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 Me suja de carminho Me põe na boca ao pé Louca de amor, chama de sangue E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim, nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca, me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca, me ama no chão Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chores mais, não sofra assim Eu posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem, pra mim Não sofra, não pense Não chores mais, meu bem Esqueça se ele não te ama 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 Esqueça se ele não te quer Não chores mais, não sofra assim Porque eu posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense, não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Nos anos 60 Era desse jeito É Simbora Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Tem agarradinhos Onde a gente é mesmo É pra se abraçar Você com laque nos cabelos e um vestido rodado Aquelas anáguas com tantos cabados E você se sentava pra te mostrar E tudo que a gente dançava eram três, quatro buvas Eu era raposa Você era as uvas E eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile A minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Deus a mimúte Eu lê, apertava e olhava Seu busto Dentro do corpete Querendo o lar Eu como cheiroso a Lancaster E você a Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel Eu vou me ver com o véu Pra lhe guardar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro buvas Eu era raposa Você era as uvas E eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile A minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Chegar em sua casa Enfrente o portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Dos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um fim do dia Só depois de passar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro buvas Eu era raposa Você era as uvas E eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Porta mais que uma navalha A saudade A saudade no meu peito Dói demais Não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijão Já faz tempo que eu não te vejo Saudade Saudade quer me matar Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Toda noite Não faz de conta Que você está aqui Não dá mais Pra seguir Sem você Tudo é castigo Coração Coração me avisou Que a saudade Tá demais Amanhã Vou atrás Quero ter você Comigo Tá faltando amor Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Toda noite Só faz de conta Que você está aqui Não dá mais Pra seguir Sem você Tudo é castigo Coração Coração me avisou Que a saudade Tá demais Amanhã Vou atrás Quero ter você Comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando amor Tá faltando você Aqui comigo Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não に Eu não sou cachorro não turam Eu não sou cachorro não Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se faltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sobradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata É o seguinte Vamos relembrar um dos maiores sucessos do Brasil Vê se vocês conhecem essa aqui Simbora Feiticeira 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 É essa mulher que por ela ganhei Feiticeira, feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sofrendo sem ter um alguém pra me consolar Vivia sofrendo, trispônio da vida somente a chorar Ela que apareceu e com apenas um toque da sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira, feiticeira Feiticeira, feiticeira É essa mulher que por ela ganhei Feiticeira, feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Feiticeira, feiticeira Feiticeira, feiticeira Feiticeira, é essa mulher que por ela ganhei Feiticeira, feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sofrendo sem ter um alguém pra me consolar Vivia sozinho, trispônio da vida somente a chorar Ela que apareceu e com apenas um toque da sua magia Feiticeira, acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira, feiticeira Feiticeira, feiticeira Feiticeira, é essa mulher que por ela ganhei Feiticeira, feiticeira Feiticeira, feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Feiticeira, feiticeira Veiticeira, feiticeira Me deram saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe E não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, nem pagarei nem pago Darrei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E fico aqui a beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe E não quer me dizer E os passarinhos que voam distantes Não sabem muito bem Quem é onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, nem pagarei nem pago Darrei minha gratidão Darrei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher Sem essa mulher Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E fico aqui a beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer E eu Pachaga E eu tô eace com essa mulher E eu tô e aceitar E eu passei conto Eu vou need uma überra E eu tô e o meu coração E eu tô e Фlog kam E eu tô e o meu coração E eu tô e o meu coração E eu tô e comentando Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumento a velocidade O rádio toca aquela música Que me mata de saudade O rádio toca aquela música Que me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito uma carga de amor Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumento a velocidade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito uma carga de amor Então eu corro demais Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito uma carga de amor Se eu pudesse parar em um mundo Pra ficar contigo Pra olhar teus olhos e dizer Que sem ti eu não vivo Quero muito abraçar o teu corpo Beijar tua boca e depois te dizer A paisagem mais linda do mundo Pra mim é você Você é tudo o que eu preciso Para ser feliz Você tem a beleza das flores e dos colibris Tu és minha alegria e tristeza Você é o meu sonho real Simplesmente você é meu bem E também o meu mal Quero te levar Toda noite pra cama Quero te mostrar Como é que se ama Te levar aos delírios Balançar nossa cama Te levar aos delírios Balançar nossa cama Obrigado Obrigado Cê galera Bem vindos ao show mais apaixonado do Brasil Muito obrigado por terem vindas Obrigado Obrigado Kavazaki Obrigado Geraldo da Gema Obrigado São Luiz Obrigado gente Obrigado Obrigado